A nova entrada de Osasco, em que pé que está isso? O senhor tem alguma informação a respeito? Temos. Essa era uma das principais reivindicações dos prefeitos da região. Quando nós criamos o CIOeste, já tinha sido definido na época que a gente ia bater nessa tecla. Toda vez que alguém, algum prefeito da região, estivesse junto com o governo do estado, a gente ia falar que era importante fazer um novo acesso para Osasco, através de um viaduto, e o alargamento, depois de Alphaville, que tem aquelas viadutos imensos lá, que acaba estreitando. E essa situação vem já desde quase 10 anos e ainda não tinha conseguido resolver. Nós temos informações seguras de que no mês de fevereiro, agora, no máximo, no começo de março, o governador vem para assinar o início da obra. Já passou pela Artesp, que é a agência reguladora, tinha uma coisa de acerto do contrato para que a própria concessão banque a obra, o custo não vai ser do governo do estado, e sim da concessionária, até porque ela precisa criar condições de fluxo de veículos. Então, isso é um impeditivo de melhorar o tráfego na própria rodovia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL